E aí, Belém! Não adianta mais fugir pra minha vida E assim, no fundo, no fundo, sei que você me quer E aí, eu sou outra pessoa e você quer A minha presença Aonde você foi, eu vou pra você ver E aí, eu faço e jogo tudo, mas tem que me quer E aí, eu vou pra você